Aleluia! Pai dos seus irmãos, estamos começando mais uma live profética para honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe você que entrar, Deus abençoe tua família, coisa boa é estar adorando ao Senhor. Aleluia! Meu irmão, não tenha medo, se tentaram contra você, pode até fazer macumba, dizer que você vai morrer. Mas por Deus estás protegido, e o meu Deus manda te falar. Pode até fazer macumba, mas em você não vai pegar. A maldição vai transformar a invenção. A maldição vai transformar a invenção. A maldição vai transformar a invenção. Aí neste lugar, se prepara porque a vitória vai descer dentro do teu lar. E alguém vai ter que contemplar, meu Deus, hoje mudando. Aí neste lugar, tá tirando toda a opressão. Investiga dentro do teu lar. E se jogaram a maldição, meu Deus, agora manda te falar. A maldição vai transformar a invenção. A maldição vai transformar a invenção. Se prepara porque é hoje que o meu Deus vai entrar no teu lar. Eu tô vendo a barreira caindo. Quando tu abrir a boca, ele vai te tomar. Abre agora a tua boca e deixa Deus aí te usar. Vai cortando, quebrando a maldição. Que jogaram dentro do teu lar. A maldição vai transformar a invenção. A maldição vai transformar a invenção. Eita, eu tô vendo Deus entrando. Rá, rá, sábia. Olha aí! A maldição vai transformar a invenção. A maldição vai transformar. Vai! Olha, receba aí de Jeová. Olha, receba. Rá, rá, sábia. Olha, o varão começa a desmanchar. Se prepara porque hoje Ele entra pra desagrer. Tu disse, meu Deus, não aguento. Essa luta eu vou morrer. Mas, meu Deus, hoje tá quebrando. Tá entrando aí neste lugar. Olha a presença da morte saindo E, meu Deus, tá quebrando dentro do teu lar. A maldição vai transformar a invenção. A maldição vai transformar a invenção. A maldiça é abdécia Eu tô vendo Deus desmanchando na casa de crente aqui O negócio é forte A maldiça é abdécia Ele desceu para desazer Ele desceu para desmanchar Olha a presença, olha a receba A lavareta, autoridade dentro do teu lar Ele desceu, recebe, receba Ele desceu para, recebe aí autoridade Porque hoje ele quebra, hoje ele desmancha Ele entra pra desmanchar A investida macumba do teu lar Alguém armou feitiçaria Mas meu Deus hoje vai quebrar Eu tô vendo o laço de feitiço pra destruir O teu lar Mas meu Deus te dá autoridade Vai quebrada aí neste lugar Quebra dentro, remina na sé Olha, receba Olha, receba Olha, receba autoridade para desacer Receba autoridade pra desmanchar Receba autoridade pra desacer Receba autoridade pra desacer Receba autoridade pra desacer Olha, receba aí Eita Quem te chamou foi Deus Quem te chamou foi Deus Quem te chamou, ei Usa autoridade que Jeová te deu Te deu, te deu, te deu Recebe Receba autoridade aí Usa autoridade que Jeová te deu Tu disse que não tem autoridade Queria correr, queria parar Mas meu Deus tá me mostrando aqui Tu é coluna dentro do teu lar O diabo tava falando Pra querer te entristecer Mas autoridade recebe Agora pra desacer Receba autoridade pra desacer Sério Receba autoridade pra desacer Receba autoridade pra desacer Receba autoridade pra desacer Receba autoridade pra desacer Eu te uso do teu lar Para quebrar Eu te uso em tua casa Pra desacer Eu te uso em sua raia Rá, rá, sorré Víde, sorré Eu tô ouvindo Deus quebrando Deus abençoe você que tá entrando aí nessa live Deus abençoe tua família, tua casa Receba autoridade de Deus aí onde você está Eu não sei onde o diabo tramou Mas eu já tô contemplando Deus entrando onde você não pode entrar A luz é grande Mas o Deus da tua vida é maior É isso É isso aí, M Official É esse a Pois ele tá quebrando Tá desmanchando Dentro do teu lar A mão de Deus agora tá tirando de baixo em cima Vai colocar Edson, Ebi, Eterra Se prepara porque hoje, meu Deus, muda a tua história E manda te falar O passado já passou E uma nova história eu vou te dar Receba agora a provisão Olha, Edson, repita a raça Meu Deus, tá entrando onde você não pode entrar Tá deslanchando onde você não pode entrar Olha, receba Olha, receba Eita, Jesus, que negócio forte é esse? Isso, Rebe a raça Ele quebrou Ele quebrou Ele quebrou Ele quebrou Eita, eu tô vendo Deus quebra Edson, Índia Olha o anjo com a espada de fogo Ele quebrou Ele quebrou O laço O laço Eita, raça Eita, o que me derrete Eita, o comandai Alamarado com a nácea Ei! Quem não viu vai ter que contemplar O meu Deus te exaltar Mas embaixo Meu Deus vai te tirar E em cima vai te colocar No tempo certo Ele vai te honrar Mas abre tua boca pra adorar Pois enquanto tu adora Ele quebra Entra nessa terra Agora já Ouça o barulho de espada E poder Varão pra cortar Laço da luga Pra vai Abre a tua boca Eita, eita Aí lá para Eita, eita Ouça o barulho de espada E poder Varão já desceu Nessa noite pra derrete Pra desfazer Pra desfazer Pra desfazer Ei! Eita, raia súbria É um negócio diferente Que tá acontecendo aqui Enquanto alguém Tá jogando maldição Meu Deus, tá convertendo em mensa Enquanto alguém Quer ver tua queda Vai contemplar A mão de Deus entrando Aonde você não pode entrar Você quer nesse negócio? Ei! A mão de Deus está indo aí Tá desfazendo Dentro do teu lar É muita inveja É muita maldição Joga em tua casa Para te matar Mas o meu Deus Agora tá desmanchando Agora entra Camas Te errar Hoje quebra Agora muda Tua história Dentro do teu lar E quebra tudo Deus Quebra tudo Deus E quebra tudo Deus Quebra tudo Deus A maldição Olha Deus Quebrando E quebra tudo Deus Quebra tudo Deus E quebra tudo Deus Quebra tudo Deus A maldição Eneditária Ele vai quebra Olha a glória Aqui neste lugar Olha a glória Aqui neste lugar Já desceu Aí dentro do teu lar Olha a glória 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 E adutério Mulher descansa teu coração Tira a preocupação deste lugar Edson, eu vou entregar Essa luta é grande Mas o meu Deus tá contigo E manda-te falar Eu tô quebrando o letto e comandará Tô comandar Tô quebrando disso a senda que eu tô Eu tô quebrando nessa noite O feitiço no teu lar A bomba gira, meu Deus Sai espaço, eu tô quebida Eu tô quebrando Edson, Edson, Maras Eu tô vendo o varão entrando dentro da tua casa Eu tô vendo a limpeza Edson, Edson, Arraia Edson, Ei Coração de pedra vai quebrar Se prepara neste lugar Quem te dava dor de cabeça Alegria pra te dará Pois agora eu vou profetizar Vai ter banquete dentro do teu lar Quem não viu vai ter que contemplar Meu Deus te honrar Meu Deus te exaltar E vai dar tempo, vai dar certo E vai ter fé Você crê E vai dar tempo, vai dar certo E vai ter gente que fica só Tocendo contra Tem gente que fica só Observando Mas eu vim profetizar Que era o diabo ou não Tu vai receber a vitória E alguém vai ter que contemplar A grandeza de Deus na tua vida E vai dar tempo, vai dar certo E vai ter fé E vai dar tempo, vai ter festa O inimigo já perdeu Ele não presta O inimigo já perdeu Ele não presta Ele quebrou, desmancha Hoje o desbaixa Macumba o feitiço Corta agora o laço E nessa noite manda te dizer O que tava travado Eu destravo pra você E vai dar tempo, vai dar certo E vai ter festa E vai dar tempo, vai dar certo E vai ter festa O inimigo já perdeu Ele não presta O inimigo já perdeu Já caiu por terra Receba Isso é brincandar a sear E vai dar tempo, vai dar certo E vai ter festa O inimigo já perdeu Ele não presta É muita inveja É muita palavra Pra te derrubar Mas meu Deus Nessa noite Tá te levantando Aí neste lugar Ei! Se prepara Porque hoje Hoje ele entra Para desmanchar Porque agora O feitiço Meu Deus Tá quebrando Dentro do teu lar Quebra 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 agora Eu vá toda Eu vá toda Eu vá com uma feitiço Eu sou rébrea E quebra Eu sou rébrea Eu sou rébrea Eu sou rébrea Eu sou maras Eu sou maras Eu sou maras Receba autoridade Pra desmanchar Eu sou maras Receba autoridade Pra desmanchar Eu sou maras Receba autoridade Pra quebrar O feitiço Amado Dentro do teu lar Se você Crer nesse negócio Diga assim comigo Em nome de Jesus Todo mal agora Pega tudo Que é Deus Satanás E bate Retirado agora Sai agora De dentro Tu não tinha força Ansiedade No teu coração Mas o meu Deus Tá quebrando Nessa noite Te dando autoridade Pra você Quebra A progresso Ou se prepara Nessa noite Porque hoje A morte É pra tu marchar Eu tô vendo Alguém Quando tu vai Marchando Meu Deus Vai quebrando Dentro do teu lar Os teus pés Estavam amarrados O diabo querendo Te neutralizar Mas meu Deus Tá quebrando E a morte Agora É pra tu marchar Entra nessa marcha Entra tu Nessa peleja Entra nessa marcha Começa a desmanchar Entra nessa marcha Entra tu Nesse mistério Olha ele Quebrando Nessa noite Nesse Entra Vai Vai Olha Olha aí Olha Deus Quebrando Olha Deus Esmanchando E Raha Olha Deus Entra Repita Raha Tô comandarás Olha Eu tô vendo Deus Quebrando Um laço Eu tô vendo Deus Esmanchando E Minha cara É só É Ele Tá Desmanchando Aí Neste Lugar Se Prepara Porque Nessa Terra Meu Deus Ele Vai Visitar E Aquilo Parado Quebrava O Derrete O Manarás Eu tô Vendo Algo Se Movimentando Dentro Da tua Casa Entra Mara Sobre Arraia Cando Rébia Tu Não Tinha força Nem ânimo Para Buscar Mas O meu Deus Te levanta Quebra Este laço Tu não Vai Parar Porque Agora Ele Entra Meu Deus Agora Estar a Me Mostrar Tá Tirando Mudando E a vida Vai Descer No teu Lar Receba A vida E neste Lugar Receba A vida Olha aí Receba Receba A vida E neste Lugar E já Disse Antes O Remínio Se Arraia Receba A vida E neste Rébia Receba Receba A vida E neste Lugar Olha a presença Que já desceu No teu Lá Receba Receba A vida Receba A vida E neste Lugar Receba A vida E neste Lugar Receba A vida E quem Pensou Que tu Morreu Que Acabou Que tu Perdeu Que não Tem Mais Pra onde Ir E o jeito Agora É desistir Mas Aqui Vai Ter Milagre Hoje Vai Ter Milagre Hoje É Hoje Vai Ter Milagre Hoje Olha Vai Ter Milagre Hoje É Hoje Vai Ter Milagre Eu tô Vendo Deus Descendo Como Camarás Como General De Guerra O Deus De Milagre Vai Ter Milagre Dentro Do teu Lar Alguém Vai Ter Que Ver Tu Marchando Naquele Arraste Eu tô Vendo Alguém Saindo De De Um Túmulo Descendo Agora A Vida A Presença Da Vida Olha Receba Agora A Vida Jesus Hoje Te Dá Vida E Neste Lugar Vida 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 Jesus Te Ressuscita Vida Vida Receba Agora Vida 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 Ele É Vida Ele É Vida Ele Receba Vida A Presença Da Vida Jesus Te Ressuscita Olha Receba Olha Receba Olha Receba E Neste Lugar Receba Eu tô Vendo Deus Desacendo E Sorrebra Cai A Olha Receba E Neste Lugar Tira Hoje A Preocupação Abra A Boca Para Adorar Meu Deus Tá Quebrando O Caixão Livramento Tá No Teu Lar Porque O Laço Tava Preparado O Plano Do Dia Mera Pra Te Matar Mas Meu Deus Tá Fechando Essa Copa Agora Receba Vida Dentro Do Teu Lado Vida Vida A Presença Da Vida Receba Vida Jesus Te Ressuscita Recebe 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 Arra Barato Com Mácia Vida Vida A Presença Da Olha Olha Descendo Eu Tô Vendo Deus Descendo Deus Olha Receba Aí Neste Lugar E Tá Quebrando O Laço Tá Fechando A Copa E Fazendo Nessa Noite Mudando A Tua História Eu vejo Uma mulher Chorando Que me Desce So Mandar Fecha A Tua Boca Aí Dentro Do Teu Lar Deixa Jesus Fazer Teu Milagre Vai Ser Grande Neste Rap E Alguém Não Tá Entendendo Mas Meu Deus Se Te Eu Como Te É Mistério Dentro Do Teu Lar E A Vitória Tá Preparada Já Essa Vitória Vai Chegar Na Tua Mão Isso Você Crê Descanso Coração Descanso Coração Essa Vitória Vai Chegar Na Tua Mão Essa Eu Tô Vendo Papel Sendo Assinado Vai Chegar Na Tua Mão Essa Vitória Vai Chegar Na Tua Mão Na Tua Mão Deus Abençoe Você Que Tá Compartilhando Você Que Tá Aí Do Outro Lado Deus Abençoe A Tua Casa Deus Abençoe Tua Família Deus Venha Tomar Agora A frente Dessa Dessa Peleja Que O Senhor Agora Venha Te Dar Paz Ânimo Venha Te Dar Força Parece Que Eu Vejo Pra Você Talvez Estava Esquecido Mas Deus Trouxe Você Nessa Live Só Pra Te Dizer A Chave Da Vitória É Oração A Chave Da Vitória É Oração A Chave Da Vitória É Oração É Tu Orando E o Diabo Vai Caindo Ao Chão A Chave Da Vitória É Oração A Chave Da Vitória É Oração A Chave Da Vitória É Oração Joelho No Chão E o Tabaraça Queridos Enquanto Você Tá Buscando A Fúria Do Diabo Vai Se Levantando Mas Eu Quero Te Dizer Uma Coisa Enquanto Você Está Na Posição Onde Deus Te Mandou Meu Amigo Pastor Jair Deus Ele Vai Te Honrar Porque Muita Gente Fica Tentando É Usado Pelo Diabo É De Sua Rébia Pra Te Parar Mas Eu Quero Te Dizer Assim Como João Capítulo 11 Que Ali Tava Lázaro Morto Aleluia Mas Deus Ele Chegou Deus Ele Chegou Pra Dar Vida No Cenário De Morte Eu Quero Te Dizer Uma Coisa Jesus Está No Controle Jesus Está No Controle Dessa Embarcação E Enquanto Deus Está No Controle Pode Tentar Afundar Pode Tentar Parar Pode Falar Que Vai Morrer Pode Torcer Contra Mas Eu Quero Te Dizer Uma Coisa Se Prepare Porque Quem Não Aceita Vai Ter Que Aceitar Quem Não Viu Vai Ter Que Ver Vai Ter Que Contemplar O Deus Da Tua Vida Mas Você Tem Que Orar O Diabo Que Quero Tem Tem Oração Em Jejum Mas A Chave Da Vitória É Oração A Chave Da Vitória É Oração A Chave Da Vitória É Oração Enquanto Vai Vai Orando Meu Deus Vai Quebrando Toda Maldição A Chave Da Vitória É Oração A Chave Da Vitória É Oração A Chave Da Vitória É Oração Vai Orando Que O Diabo Vai Cair A Chave Da Vitória É Oração Vai Orando Que Ele Quebra Maldição O Jeremias Cadê Você Desce na casa do roleiro Que eu quero te conhecer Cadê? Cadê Jeremias? Desce na casa do roleiro Que eu quero te conhecer Agora desce na casa do roleiro Desce na casa do roleiro Desce! Cadê Jeremias? Eu quero te conhecer primeiro Agora desce na casa do roleiro Desce na casa do oleiro Eu quero te conhecer primeiro É tu orando e eu vou quebrando É tu orando e eu vou quebrar Eu tô vendo Deus desmanchando Eu tô vendo Deus quebrando O protocolo do inferno Era por isso que o diabo não queria que você entrasse Ei, me derresse Enquanto que eu tô aqui eu tô vendo o diabo querendo te frustrar Ei, me derresse Ei, esse vacio meu Deus quer arrancar Ou abre a boca e começa a adorar Porque no glória meu Deus vai te renovar Ou acredita, tô na posse agora já Olha a presença descendo neste lugar Vai dando glória, vai dando glória Vai adorando agora Porque esse embaraço vai sair Essa tristeza vai sair Olha, adore, adore, comece a adorar Abre a sua boca aí Abre a sua boca aí Adore O mestre adora O diabo tá com raiva agora Tem gente dando glória aqui Tem gente adorando E eu tô vendo a fúria do diabo dentro da tua casa Porque a seda é de teu comandar É de parar deste lugar Tu entregar tudo e correr Mas o meu Deus nessa noite diz Olha, receba fogo e poder Adore 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 Vai abrir na tua boca aí O mistério vai descer Ele vai renovar Olha o fogo descendo no teu lar Adore Adore Vai Recebe Recebe agora Receba It's Rahaia It's Rébia It's Eu tô vendo uma espada cortando It's Rayaqués Eu tô vendo um laço sendo quebrado It's Maratexia Essa tontura Essa fraqueza Saindo Né Minha Conamara Tô comandar Neste lugar Eu sou mistério O negócio é espiritual É Garrar Comandar Aire Essa guerra tá muito grande Mas olha o anjo Entrando no quarto Quebrando o laço Dissazendo o gadar Comandar Eita Deus Eita Deus tá dissacendo Agora 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 Desce Miguel Desce Gabriel Começa a quebrar Começa a dessazer Começa a tocar Começa a desmanchar Derrama fogo Derrama graça Derrama poder Agora O vaso seco Começa a encher 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 agora Jesus Encher agora O vaso Encher agora O vaso Encher agora O chumitza Ai Sim Ai Abaraz Comandar Seá Olha Receba agora O toque de Jeová Olha Receba Renova Jeová Olha Renova Renova Já Renova Com fogo Renova Com poder Renova Agora O vaso Eita Jesus Eu tô vendo Deus Inovando O crente Aqui It's Ai Abaraz Em Amandar Seá Não vai Te pegar Essa depressão Agora Meu Deus Vai Quebrar Essa Pieza Do inferno Esse laço Maligno Meu Deus Vai Quebrar Quebra Agora Jesus Quebra Agora Jesus Quebra Agora Jesus Eu tô Vendo Choro Angústia No coração A contenda A divisão Quebra Agora Em nome De Jesus Agora Vinha Ser Quebrado Todo Mal Agora Vai Quebrando Aí Neste Lugar Vai Quebrando Em nome De Jesus Quebra 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 Jeová Isso É Mícia Eu tô Contemplando A mão De Deus Entrando Ei Alguém te vê Mas não Mas não te toca Mas você Você crê que Deus É o Deus É o Deus Que opera Assim 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 como Eita Aquela Muralha Que estava Grande Em Jericó Enquanto Parar Você Não vai Batalho Neste Lugar Porque a luta Está grande Mas meu Deus Do deserto Vai te sustentar Você não Pode Parar Ei Você não Pode Parar Você não Pode Parar Neste Lugar Eu vou Te honrar Ei Você não Pode Parar Você não Pode Parar Você não Pode Parar É nessa Terra Que meu Deus Vai te exaltar Ele Desceu Na terra O general De guerra Ele Desceu Na terra O general De guerra Ele segura Agora em tua mão E me convida Agora pra Marchar É nessa Marcha Que o feitiço Ele quebra É nesse Manto Que o varão Vai guerrear Ele segura Agora em tua mão E te convida Agora pra Marchar É nessa Marcha Que o feitiço Ele quebra Receba autoridade Aí neste lugar O olho grande Tá ali embaixo Do teu pé Pisa nessa terra Com Jesus De Nazaré Esse feitiço Tá ali Você crê Nesse negócio Você crê Nesse negócio O olho grande Tá ali embaixo Do teu pé Pisa nessa terra Com Jesus De Nazaré Esse feitiço Esse feitiço Tá ali embaixo Do teu pé Pisa nessa terra Pisa Agora pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Quebra esse feitiço Que fizeram No teu lar Pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Receba agora De Jeová Agora pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Pode quebrar Agora pode quebrar Pode quebrar Te uso nessa terra E neste lugar Receba Deus abençoe Todos os asos Que estão aí Em nome de Jesus Tô alegre irmão De estar aqui Mais uma vez Deixa eu dar um alô Aqui pros asos Que estão ligados Aí com a gente Que está aí adorando O nome do Senhor Conosco Em nome de Jesus Deus vem abençoar Sua família Sua casa Deus abençoe Flávia Glória a Deus Deus abençoe Ivoneide Que tá com a gente Aí também Ivoneide Rivalda Adriana Eita É forte Muita gente De Deus Aí tá com a gente Em nome do Senhor Jesus Deus vem abençoar Glória a Deus Glória a Deus Regi Ivoneide Deus abençoe Glória a Deus Marcela Deus abençoe Ela Elayne Elayne Deus abençoe Em nome de Jesus Tem muita gente Abençoada aí Pessoas de Deus É Inácio Deus abençoe Em nome de Jesus Ângela Deus abençoe É Keitiane Deus abençoe Em nome do Senhor Jesus Muita gente De Deus Pessoas aí Que Nos seguem Deus abençoe Sueldos Eita glória Rayane É forte Aleluia Queridos Foi muito forte Aqui o que Deus Está fazendo Está forte O que Deus Está fazendo Aqui Luciene Deus abençoe Rita Eita glória Estava vendo Deus desmanchando O laço Uma investida Muito forte Na vida De pessoas Que está Aqui Uma Presidência Uma opressão Tão grande Uma luta Tão grande Espiritual Mas você Crê que Deus É o Deus Que desmancha Deus é o Deus Que faz Enquanto que Alguém está Tentando Deus está Desmanchando Deus está Quebrando Deus está Entrando Aleluia Deus é o Deus Que faz E vai tentando De todo jeito Para tentar parar Deus abençoe Lânea Em nome de Jesus Glória a Deus Andréia Tem muita gente De Deus Tem muita gente De Deus Aqui Entrando Vamos adorar O nome do Senhor Porque Ele é digno De honra E de glória Você crê Que Ele é o Deus De cura Você crê Que é o Deus De mudança Na tua vida Eu quero profetizar Que Deus vai te curar Hoje Deus vai te curar Dessa ferida Deus vai te curar Dessa Dessa investida Do diabo Aleluia Queridos Quanto que A gente está fazendo A obra O diabo vai se tentando Se levantando Vai Mas o nome do Senhor Sempre é glorificado O nome do Senhor O nome do Senhor O nome do Senhor sempre é exaltado Aleluia Ele está aqui neste lugar Vem trazendo a vitória Para quem Ele adorar E quem estiver enfermo O meu Deus O meu Deus Ele vai curar E quem estiver enfermo O meu Deus Ele vai curar Você crê que Ele é o Deus de cura? Então receba Olha, receba aí Vai curar Vai curar, vai curar, vai curar, vai curar O meu Deus Ele vai curar Vai curar Vai curar, vai curar Eita glória Vai curar, vai curar, vai curar Jesus Cristo Ele vai te curar Vai curar, vai curar esta infernidade aí neste lugar O meu Deus hoje tá desmanchando, tá entrando aí neste lugar Se prepara, olha o ancho quebrando, desacenda aí neste lugar Eu tô vendo o feitiço agora, o meu Deus tá começando a desmanchar E aquilo é a infernidade, nessa noite meu Deus manda te falar Vai curar, vai curar, vai curar, vai curar Jesus Cristo ele vai curar Vai curar, vai curar, vai curar, vai curar esta infernidade meu Deus vai te curar Receba, olha meu Deus, ele hoje vai te curar Vai curar, vai curar, vai curar, vai curar esta infernidade meu Deus vai te curar Se prepara porque nessa terra, o meu Deus agora vai entrar Vai tirar você do remédio e você vai se livrar Receba agora a saúde, tá descendo aí neste lugar Porque agora eu profetizo, o meu Deus ele vai te curar Vai curar, vai curar, vai curar O meu Deus ele vai te curar Eu tô vendo cura descendo Alamarássia Vai curar, vai curar Jesus Cristo ele vai te curar, vai curar Vai curar, vai curar Vai a reserva de Jeová Tome o posse do seu milagre Receba, receba cura Receba a presença Olha, receba a vida aí neste lugar Receba a lava, ai a sábia Olha, quebrou de seis Olha o anjo De a cena aí neste lugar Olha, receba Olha aí Olha, receba a vida Olha, receba Quem tomou posse do milagre Querido, esse corinho aí é novo E a gente aqui é muita coisa pra gente A gente tá aqui aprendendo ainda Mas eu quero te dizer uma coisa Hoje Deus tá te curando Da infernidade Eu tô vendo Deus curando alguém aqui Eu tô vendo alguém que tava com a enxaqueca Deus tá curando você Porque a vontade do diabo é te matar Mas a mão de Deus tá te sustentando aí A mão de Deus tá te segurando aí A fúria do diabo é grande contra a tua vida Mas meu Deus tá desfazendo o laço hoje Hoje, meu Deus, tá quebrando o laço na tua casa Hoje Eu tô vendo a fúria do diabo saindo dentro da tua casa Porque o diabo ainda Tentou ainda hoje Mas eu quero te dizer Forte não é quem faz Forte é quem desfaz E o Deus que desfaz tá aqui nessa noite O Deus que desfaz tá aí na tua casa O Deus que opera O Deus que quebra O Deus que desmancha O Deus que faz milagres Daí aonde você está Eu não sei aonde O inimigo investiu sobre a tua vida Mas eu posso contemplar A mão de Deus te sustentando Eu posso contemplar A mão de Deus te segurando Eu posso contemplar A mão de Deus aí É bem isso É bem isso A raia É bem isso É bem isso A raia Te dando força Aonde você não tem força Te dando capacidade Aonde você não tem capacidade Te dando ânimo Aonde você está Uma tristeza Uma tristeza Ele está Ele está desfazendo Para desfazendo A contenda no teu lar Olha o anjo Olha o anjo Gabriel Que te chamando Tu não vai sair do conjunto Tu não vai largar teu carro Aí neste lugar Porque se tu largasse Tu correu para a luz Meu Deus Aí aperta Aguenta Aguenta Eu vou entregar Vai se queimar Eu vou mandar um recado Para o falador Não toca nesse vaso Porque Deus vai cobrar É forte É de Samaya É de Samaras Está na mão do oleiro Eita Jesus Deixa Deus tratar Não toca nesse vaso Não mexe com esse vaso Senão tu vai se queimar Tem um recado Tem um recado de Deus aqui Tem um recado de Deus aqui Enquanto que alguém Está falando de você Meu Deus Está trabalhando na tua vida E eu estou vendo aqui A mão de Deus Te sustentando Aquilo que era para Te comenta Aquilo que era para Te matar Só vai te fortalecer Aquilo que era para Te derrubar É de Samaras Não toca nesse vaso Está na mão do oleiro Tu vai se queimar Não toca É de Samaras Porque aquilo que não for Te chamou De cara Sobre a raia Aquilo que não mata Fortalece Ao terminar dessa live Tu vai sair daqui Cheio Tu vai sair daqui Cheia Eu estou vendo a mudança Dentro da tua casa Eu estou vendo a escuridão Saindo dentro da casa De crente aqui Eu estou vendo a fraqueza Eu estou vendo a fraqueza Saindo E de Samaras Eu já ia entregar Um corinho aqui Mas Deus Está me mostrando Um negócio forte aqui Está descendo a luz Está descendo a graça Agora Está descendo a unção A presença Agora dentro da tua casa E o meu Deus Está me mostrando A flecha A seta Do diabo A palavra contrária Para te destruir Está sendo revertido O diabo abriu a cova E disse nessa noite Que ia te matar Mas a mão de Deus Está te sustentando E agora manda te dizer Essa cova Eu vou fechar Porque quem manda É Deus E o dono da vida Até Netomai Acia Já demanaram a tua mita Já derramou a vida E tu não vai parar Não toca nesse vaso Pra Deus não cobrar Não mexe com esse vaso Pra Deus não cobrar Eu vou entregar aqui Quando Deus mandar É pra profetizar E aqueles que tocar Vai se queimar Porque no final das contas Meu Deus vai te honrar E o falador Vai se envergonhar Se prepara Porque hoje Deus levanta Você como profeta Dentro do teu lar Olha o vento O contrário Meu Deus Hoje está soprando Receba agora já Eu profetizo nessa noite Na tua vida Enquanto que Alguém vai tentando Vai falando de você Vai tentando Cuidar da tua vida Deus vai trabalhando Pra baquete Somendo é esse Raio E alguém vai perdendo O tempo Macumba não mata Crente E se o crente É crente quente Macumba não mata Crente Macumba não mata Crente Macumba não mata Crente Se o crente é crente Macumba não mata Crente Se o crente Crente é crente Não vai se matar Macumba não mata Crente Macumba não mata Crente Se o crente é crente, crente Macumba não mata crente Meu irmão, não tenha medo Preste muita atenção Meu Deus, hoje te dá autoridade Pra quebrar esta maldição Se fizeram macumba em teu lar Investir o pesado contra você Meu Deus, autoridade te dá Nessa noite pra desrazer Macumba não mata crente Macumba não mata crente Se o crente é crente, crente Macumba não mata, não mata Não mata, não mata, não mata Ei, você não vai morrer Eu vou entregar aqui Eu vou entregar Alguém falou Disse que você ia morrer E você tava com medo Mas meu Deus, manda te dizer Tô quebrando aí neste lugar Desacento, despacho agora Entro na cozinha de cada pará Vou quebrar aí neste lugar Tu não vai morrer Tu não vai parar Ei, meu Deus, quebra agora já Tu não vai morrer Olha Deus quebrando A macumba não vai te pegar Tu não vai morrer Tu não vai Ei, ele vai desmanchar Tu não vai morrer Tu não vai parar Olha o petiço Ei Macumba não mata crente Macumba não mata crente Não tenha medo Não tenha medo Não te espante Me decomandará Olha aqui Macumba não mata crente Macumba não mata crente Se o crente é crente Se o crente é crente quente Macumba não mata crente Ei Há uma roda de fogo entre nós Essa roda de fogo é Jesus Eu tô vendo a paz Isso é régua Essa roda de fogo é Jesus Há uma roda de fogo entre nós Você crê Há uma roda de fogo entre nós Essa roda de fogo é Jesus E quando Jesus começa a operar Tristeza Não pode ficar E quando Jesus começa a operar Depressão Não pode ficar Há uma roda de fogo entre nós Ei Ei É Jesus Há uma roda de fogo entre nós Essa roda de fogo é Jesus Quando Jesus começa a operar Olha o milagre Olha o anjo descendo Olha Deus quebrando Olha ele Eu sou mistério Eu faço como eu quero Eu uso quem eu quero Trabalho no mistério Eu sou mistério Eu faço como eu quero Meu nome é Jeová Tomaias Eu uso quem eu quero Trabalho quem eu É Eu tô vendo Deus tomando vasso E de Samara E de Samara É É no decomandar a tom com ásia É nessa noite que eu vou ter que me dá Eu vou entrar, eu vou mudar, eu vou quebrar Eu vou fazer milagre já E o teu milagre ninguém vai acreditar Mas tua vitória já tá preparada já E quem não viu vai ter que contemplar A tua vitória, Deus vai te honrar E quem não viu vai ter que ver O milagre que Deus vai fazer E quem não viu vai ter que ver Vai ter que ver E tal o Deus abençoe E quem não viu vai ter que ver O milagre que Deus ele vai fazer E quem não viu vai ter que ver O milagre que Deus ele vai fazer Se prepara o Metschumitza Ele vai te honrar E a porta fechada eu tô vendo Ele vai escancarar Mas primeiro ele cobra uma posição de você Porque hoje nessa noite Ele manda te dizer Eu vou te honrar 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 Na terra de humilhação Ei! Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eita Jesus! Eu vou te honrar Eu vou te honrar Aguenta um pouquinho Porque Deus vai te honrar Canta pra mim Prega pra mim Faz a minha obra que eu cuido de ti Canta pra mim Prega pra mim Faz a minha obra que eu cuido de ti Canta pra mim Prega pra mim Canta pra mim Prega pra mim Prega pra mim Faz a minha obra que eu cuido de ti Me dói em ter que falar Me dói em ter que dizer Já fizeram tentar macumba Para destruir você Roubaram o teu abrigo Tiraram o teu sorriso Mas meu Deus manda me dizer Aquilo que é teu Eles vão devolver Vai devolver Olha Deus entregando Olha Deus entregando alegria Olha Deus entregando a vida Vai devolver Vai devolver Aquilo que é teu Eles vão devolver Vai devolver Vai devolver Aquilo que é seu Vão devolver Vão devolver Edson Ibrahim Taquepe comandarato Comandarato S.A. É nessa noite que ele vai desmanchar É teu É teu Eu tô vendo a rapuca do diabo C.D. Eu tô vendo a rapuca do diabo C.D. 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 E.R.A.T. 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 Eu vou entregar aqui Nessa noite libera o perdão O meu Deus manda te falar Eu vou quebrar laço de contenda Libera agora e neste lugar Essa luta é espiritual Ele hoje manda te falar Olha quebra testou comandar E a hoje é pra tu cantar Canta pra mim Prega Vai Faz a minha obra que eu cuido de ti Eita Jesus eu vou correr aqui Eita se eu pudesse entregar Mas eu tô vendo aqui Se eu pudesse chegar aí eu ia entregar agora Parece que eu vejo aqui Parece que eu vejo aqui Hoje tu mulher Quisesse até correr Falaste que namarasse Mas o meu Deus manda te dizer Hoje te dou aquela espada que tu jogou Estava em terra Porque agora te dou autoridade Pra quebrar o laço Tem tudo o teu lar Receba a espada e maneja ela Receba a espada e maneja ela Vai Vai Quebra 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 Olha Receba a espada e maneja ela Receba a espada Eita Ai Receba a espada e maneja ela Receba a espada Ei Não adianta Se esconder Não adianta só ficar no celular Meu Deus te chama E é com você Tem uma grande obra Ele vai te honrar Não te espante É com você Que nessa live Que nessa live Meu Deus Tá a falar Tô te dando essa espada Pra manejar Olha Receba a espada e maneja ela Eita Aí Recebe Recebe Receba a espada e maneja ela Olha aí Olha aí Descendo Eu tô vendo o anjo Que atrás Eu vou parar aqui Eu tô vendo o anjo Com a espada Descendo na casa de crente Eu tô vendo o anjo Descendo Com a espada Eita Eu vou até parar aqui irmão Porque eu vou parar Pra entregar Negócio Comigo e Deus Um mistério É quando tá rolando aqui Deus vai me mostrando Quem me conhece Sabe Eu fecho o olho Onde quer que eu Que eu fique Eu fecho o olho aqui Deus vai me mostrando Deus vai E não importa Quando eu fecho o olho assim O negócio é comigo e Deus E Às vezes tem gente Que não entende Mas o chamado É contigo E alguém talvez Deus tá me mostrando O mistério é com você Tu quer correr do chamado Tu quer se esconder Mas o meu Deus Numa live Vai me revelando E manda te dizer Tá na hora de tu sair Dessa caverna E neste lugar É normal ter apontamento Ter acusador Pra tentar te parar Mas o meu Deus Te dá força Receba ânimo Pra caminhar Vai ter gente Que não vai entender Quando tu sair Da tua casa Amanhã Eu tô vendo Uma autoridade Descendo E o meu Deus Nessa live Tá a te entregar Levanta tua mão Assim Fecha tua mão Agora Hoje eu te dou Mais uma oportunidade E se tu não fazer O hospital Tu vai visitar E te chamar A séria Faz a minha obra Faz o que eu te mando Faz o que eu te ordeno Deixa alguém apontar Mas hoje eu entro No secreto E é contigo Esse mistério E ninguém Entenderá Eu vou entregar aqui Até enquanto que Deus me mostra Aqui eu vou entregando O negócio Muitos apontaram Muitos te criticaram E você disse Não vou fazer mais Você se sente incapaz Mas o plano de Satanás Tá caindo no teu lar Esse pensamento Ao contrário De ir pra igreja Na última cadeira Sentar Meu Deus Tá me mostrando Tu não é cauda É cabeça E é ótimo É pra tu marcha Ai Ai Eu te comento Eu te comento Eu te comento Eu te hebrei Pra que tu falou Meu Deus Já me revelou E tu não pode mais Recuar Porque dentro da igreja Alguém vai ter que entender Alguém vai ter que entender Que quem cuida de você É Jeová Mas a partir de hoje Faz o que eu mando Porque tu vai ter que entender Porque tu vai estombre Aquece A decolar E o que tava impedindo Não vai impedir Porque a peleja é de Jeová Você crê que a peleja é de Deus Se você tá sentindo Deus Aí falando contigo agora Tu estava chorando Tu estava gemendo Sem saber o que fazer Mas o plano do diabo Tá sendo agora quebrado Deus vai dar vida pra você Essa luta Meu Deus Entra Muda Hoje a sentença E quebra Neste lugar Levanta a mão Deus já te falou Nessa guerra é grande Mas tu não pode recuar Pelos olhos da fé Contempla a minha autoridade Essa espada Meu Deus Agora te dá Essa espada Tu quebra Tu desmancha Tu repreende Em nome de Jesus E o diabo E o diabo cairá É de sua época Cai a sene Você crê que ele tá quebrando? Você crê que ele tá quebrando agora? Eu tava vendo alguém triste E meu Deus já tá começando a alegrar Eu tô vendo a presença dentro da tua casa aí Eu tô vendo a glória de Deus Descendo dentro da tua casa Eu não sei Qual é a dimensão? Eu não sei qual é a dimensão Mas eu tô vendo o inferno tremendo Tremendo Porque enquanto que você tá aí dando glória Eu tô vendo o grito de derrota Sendo Sendo o grão dentro da tua casa Eu tô vendo a estrutura O coach A estrutura Sendo quebrada Agora E tu não tava entendendo Mas através de uma live Eu estou a entrar Tô desfazendo o plano Aquilo que tu consumia Negativo aí já É de chamar Chegou hoje o tempo Meu Deus Quebra o protocolo Aí neste lugar Eu tô vendo um laço Maligno Sendo desfeito Porque alguém dentro da tua casa Fica jogando maldição Palavra negativa Mas o meu Deus Agora te usa Nessa noite Eu tô vendo o Deus Usando alguém dentro da tua casa Só dando glória Só dando aleluia E este embaraço Sendo quebrado Eu tô vendo agora Uma corrente sendo quebrada É de chamar Meu Deus A te usa De um modo diferente Eita Jesus Se tem crente renovado aí Se tem crente sentindo a presença agora Se tem crente batizado com o Espírito Santo Agora Se eu mandou parar tudo aqui O controle é seu Essa live é um propósito Isso é um propósito Agora diga-se comigo Eu Não vou Parar Porque tu consumiu Tu queria sair Queria se entregar Mas o meu Deus Parece que eu tô vendo Sobrar o seu joelho agora A verdadeira guerra começou Essa guerra é de joelho Essa guerra agora é oração Essa guerra é de homenaraca É de homenaraca É de homenaraca Minuto pra você dar glória aí Pra você buscar Hoje é dia de mudança Hoje é dia de nova história Hoje é dia de E te somente camada A cara te comandará E te somarás E te somarás Que te somarás Sábria Essa peleja é de Jeová Essa peleja é de Jeová Essa peleja é de Jeová Ele vai guerrear Ele vai guerrear Essa peleja é de Jeová Olha aí Essa peleja é de Jeová Tem gente orando Ele te mandará te comandar-se Essa peleja é de Jeová Ele vai guerrear Ele já tá quebrando, tá tirando o embaraço Entrando em tua casa, cortando agora o laço Levanta, olha aí O desacreditado tá sarando o ferido Fazendo um novo vaso Essa peleja Essa peleja não é tua, é de Jeová Essa peleja é de Chorrébria Olha aí Ele vai guerrear Ele vai guerrear Abre a tua boca e profetiza 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 Vai ter vida Ressuscita Ossos secos Agora Abre a tua boca e profetiza Abre a tua boca e profetiza Vai ter vida E Jeová Profetiza 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 Vai Profetiza Vai ter vida Jesus Ele vai ressuscitar Ai Profetiza nesse vale Profetiza E neste lugar E neste lugar Profetiza 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 Vai profetizando E neste lugar É muita glória E neste lugar É glória É glória É glória É glória É glória Eu tô sentindo a glória Ele já desceu dentro da tua casa, ele já desceu dentro do teu lar, ele já tá fazendo algo diferente, receba hoje a direção de Deus, receba a presença de Deus aí, receba a unção de Deus aí. Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal, quando eu canto, quando eu louco, o diabo passa mal, eu sou pentecostal, eu sou pentecostal, mas o diabo passa mal, levanta a mão e dê uma glória pra Jesus, levanta a mão e dê uma glória pra Jesus, levanta a mão e dê uma glória pra Jesus, levanta a mão. As barreiras vai cair por terra, pois meu Deus ele vai pelejar Se prepara que o varão de guerra, tá entrando dentro do teu lar Eu tô vendo a barreira caindo, e meu Deus ele vai te honrar E aquilo que tava travado, o meu Deus ele vai destravar Eu sou pentecostal, tem alguém pentecostal aí? Tem algum vato pentecostal? Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Mas o diabo passa mal, levanta a mão e dê glória pra Jesus Levanta a mão e dê glória pra Jesus Levanta a mão e dê glória pra Jesus Levanta a mão Ei! Abre tua boca, comece a profetizar Vitória garantida, ele tem pra te dar Ele visita tua casa, visita tua vida É fácil a nova história, e arranca a ferida E aquilo que passou, tire da memória Hoje tá decretado, recebe Ei! Aquilo que passou, tire da memória Só quem é pentecostal? Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Quando eu canto, quando eu louco, o diabo passa mal Eu sou pentecostal, eu sou pentecostal Mas o diabo passa mal, levanta a mão e dê glória pra Jesus E dê glória pra Jesus E dê glória pra Jesus Levanta a mão e dê glória Adore, adore, comece a adorar Adore, adore, comece a adorar Adore, adore, comece a adorar Ei! Jesus é o odeio Foi ele quem te fez Um vaso precioso Ei! Pra transbordar de unção Receba a unção Ei! Receba o poder E fica na posição Ele vai exaltar você E fica na posição Ele vai exaltar você Adore, comece a adorar Adore, adore, comece a adorar Adore, comece a adorar Adore, comece a adorar Amassa o barro, amassa o barro, amassa o barro Amassa o barro, Jesus Amassa o barro, amassa o barro, Jesus Amassa o barro, amassa o barro, Jesus Ei! Eita glória! Festa de crente começa com oração Festa do mundo termina só com desgraça Festa do mundo, eita glória Deus abençoe Mateus Daí Mateus de Guaravira Aleluia Não pode haver nenhuma comparação É diferente meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação Eita glória Glória Entre a E a peça do crente Tem muitos ars de Deus aí ainda Eu vou entregar Quem não viu vai ter que contemplar Quem não viu vai ter que contemplar Meu Deus, operando dentro do teu lar Disseram que você ia parar Falaram que você ia morrer Com essa luta você não ia aguentar Mas Deus tá fazendo você crescer Disseram que você ia parar Falaram que você ia morrer Com essa luta com essa luta Com essa luta com essa prova não aguenta Mas o Deus que te sustenta manda te dizer Tu não vai parar, tu não vai morrer Eita Jesus Tu não vai parar, tu não vai morrer Já quebrou Já quebrou esse laço Tu não vai parar, tu não vai morrer Nessa noite ele vai morrer Nessa noite ele vai desfazer Tu não vai parar, tu não vai morrer Olha o laço quebrando Eita Disseram que você ia morrer Falaram que você ia morrer Com essa luta com essa luta você não ia aguentar Mas Deus tá fazendo você crescer Disseram que você ia parar Falaram que você ia morrer Com essa luta com essa prova não aguenta Mas o Deus que te sustenta manda te dizer Tu não vai parar, tu não vai morrer Eita glória Tu não vai parar, tu não vai morrer Eu tô quebrando o laço Ele vai desfazer Tu não vai parar, tu não vai morrer Eita glória Tu não vai parar, tu não vai morrer Nessa noite ele vai desfazer A ferramenta preparada contra ti A maldição que jogaram no teu lar Não vai prosperar, você crê Não vai prosperar, não vai prosperar A ferramenta preparada contra ti A maldição que jogaram no teu lar Não vai prosperar, não vai prosperar Não vai prosperar, não vai prosperar Mas o pouco que eu sei Eu louvo a Deus por isso Eita glória Eita glória Sua humildade Sua humildade colocou Eita glória Que graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Jesus Quem quer conhecer ele Eu quero Deus abençoa você que tá nessa live É a live profética Eu quero conhecer Jesus Eita glória Eu quero conhecer Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus E Yeshua Aleluia Aleluia Ei! E Yeshua E essa glória E essa glória E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Eita glória Deus abençoe Deus abençoe Ana Maria Eita glória Taís Deus abençoe Pra você E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus E essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar E apareça Que o teu nome cresça E vem me sentiar Vem me sentiar Vem me sentiar Aleluia Deus abençoe você que tá aí nessa live Quarta-feira vou tá novamente aí Aleluia Vem me sentiar Que Deus abençoe Deus abençoe os laços Téia Glória a Deus Glória a Deus Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça E eu me constranja com a sua glória E todo o seu amor, infinita humildade Cego de todos os irmãos Que ele cresça, que eu diminua Que ele apareça, que eu me constranja Com a sua glória e todo o seu amor Infinita humildade Cego de todos os irmãos E eu sou Espírito Santo Obrigado, Jesus Mas a oportunidade está aqui te adorando, Jesus Pois a boa é adorar o Senhor Exaltar o nome santo Aleluia Vem como labareda de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo Vem como labareda E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Vem como labareda de fogo, vem como labareda E força sobre cada um de nós E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo E força sobre cada um de nós E faz meu coração arder de novo Fazendo todo o mês desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo E faz meu coração arder Trazendo do rei Jamás Eu tô sentindo a graça de Deus descendo dentro da casa de crente aqui Eu quero viver algo novo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o mês desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Sefa adora, a gente adora Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Deus abençoe Até quarta-feira que vem Em nome de Jesus